Muito bom dia para você que me acompanha, a paz do Senhor. Que todas as bênçãos de Deus venham te fortalecer e te ajudar a vencer todas as batalhas e obstáculos do seu dia. Eu sou Vanessa Santos e toda manhã eu estou aqui com você para ouvirmos uma palavra de fé e de coragem do Senhor e entregarmos tudo o que somos e tudo o que temos a Ele. E por isso eu quero te pedir que se ainda não for inscrito, que se inscreva agora e ative todas as notificações. Deixe seu like, pois assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e o recomenda para mais pessoas. E também compartilhe com alguém que precisa ser abençoado por essa mensagem, pois assim você vai estar ajudando o canal a divulgar a palavra do Senhor. Coloque também aqui nos comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar orando e entregando todos os pedidos a Deus. E vamos profetizar com fé a nossa frase da vitória. Senhor, me proteja e me guarde de todo o mal, em nome de Jesus. Repita mais uma vez e escreva novamente. Hoje é terça-feira, dia 13 de abril de 2021, e vamos falar com Deus. Querido Deus e poderoso Pai, nós estamos aqui neste dia para te agradecer por tudo que tem feito por nós. Somos gratos pela tua misericórdia, pelo teu carinho e por todo o teu cuidado conosco. Obrigada, Pai, pela paciência com que nos ensina, pois mesmo com todos os nossos pecados, ainda nos concede todo dia a chance de fazer de novo e de aprender novamente a lição. Agradecemos a todos os teus livramentos, de assaltos, acidentes, balas perdidas, de toda investida do mal e de tudo levante do inimigo. Pedimos perdão a ti, Senhor, pelas nossas fraquezas, pelos nossos defeitos e pecados, e por todas as vezes que negamos a tua cruz. Pedimos entregamos a ti toda a nossa vida e te oferecemos o nosso louvor e a nossa adoração. Fortaleça-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo, este dia que começa, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser guiados pelas tuas mãos e amparados pelo teu poder. Pai querido, a tua palavra nos diz, no livro de Salmos, no Salmo 27, versículo 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Amada, a mão de Deus está sobre você. Mesmo nos momentos em que você não consegue sentir a sua presença, o Senhor te acompanha. Eu sei que muitas vezes você se sentiu sozinha e achou que até Deus tinha te esquecido e virado as costas. Talvez você esteja passando agora por uma situação difícil e que se encontre em um deserto onde não veja o fim. Você olha para todos os lados e não consegue enxergar uma saída. E pensa que a vida acabou e que não tem solução para o seu caso. As lutas e provações já cegaram a sua visão. As pessoas da sua volta já te abandonaram. Até a tua própria família te negou ao círculo. Pois eu venho aqui hoje, nesta manhã, para te dizer esta palavra forte do Senhor. Eu sei que até mesmo que o seu pai e que a sua mãe te abandonem, Deus nunca vai te abandonar. Eu sei que foi uma grande humilhação a que você passou e que foram tantas lutas que você já teve até vontade de desistir. Quantas pessoas que te negaram auxílio e que nem sequer olharam para o teu sofrimento. Muitas dessas pessoas você já ajudou, mas na sua vez, na hora da sua dor, te negaram a mão. Pois eu estou aqui para te dizer que o Senhor viu todo o teu sofrimento e toda a tua dor e Ele agora vai enxugar as suas lágrimas. Muitas dessas pessoas você já ajudou, mas na sua vez, na hora da sua dor, te negaram a mão. Pois o Senhor vai estender a tua poderosa mão e te tirar desse deserto. Ele vai te tirar do vale de ossos secos e vai te levantar da lama. E vai segurar firme na sua mão e juntos vocês vão caminhar. Tudo o que você precisa fazer é receber essa palavra de Deus e guardá-la no seu coração. E entregar toda a sua vida ao Senhor e confiar. Pois se Ele deu a sua palavra, Ele vai cumprir. E nada e nem ninguém tem o poder de quebrá-la. Deus é contigo. O Senhor está com você. Somos ovelhas do seu rebanho. E o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a ti, para que entre com a sua providência, na vida deste irmão e desta irmã, que me acompanha em oração. Pai amado, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor não abandona o filho seu e que neste momento já está indo em teu socorro. Oh, Pai querido, só o Senhor sabe de todas as lutas e provações e de quanto ele está sofrendo agora. Entra com o teu socorro urgente e o tira deste vale de ossos secos e desse deserto sem fim. Seca agora todas as suas lágrimas, sara todas as suas feridas, tira sua dor, recupera sua honra, restaura sua dignidade, que apaga todo o sofrimento que ele passou. Derruba, meu pai, as muralhas que se levantam na sua frente, afasta todos os espinhos do seu caminho, joga fora as setas inflamadas do mal, quebra agora todo o trabalho de macumba, de feitiçaria e de bruxaria. Elimina com toda a maldição hereditária ou lançada sobre ele e restitui tudo aquilo que o inimigo levou da sua vida. Toca agora, meu Deus, na sua vida e o ajude a conquistar um emprego que traga o sustento para a tua família e que pague todas as suas contas em dia. Reconstrói a tua vida, meu pai, fortalece as suas estruturas, renova a sua fé, amplia a sua confiança no teu poder e aprofunda o seu relacionamento contigo. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direito, Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu sei, meu Deus, que a vinda deste irmão e desta irmã aqui não foi em pó. E que o Senhor vai honrar a tua fé e entregar a tua tão desejada vitória. Porque tu és o Deus de poder, tu és o Deus de milagres. O Deus que fez o cego enxergar e que multiplicou pães e peixes. E por isso vai fazer agora o grande milagre em sua vida. Para que ele possa voltar depois e dar o teu testemunho de vitória. Para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. E por tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém.